Oi, faz um favor, aperta o botão aí pra segurar a porta, não, aperta, isso, isso, só um minutinho, tá? Aí, devagar, devagar, vem, vem, vem devagar. Aí, aí, aí. Aí, é rapidinho. Vamos lá, pessoal, só um minutinho, eu vou pegar as flores. Mais um segundinho. Já foi. Fechou aqui. Fechou aqui. Aí, só um minutinho, eu vou pegar a coroa. Só um instantinho. Só um instantinho. Fechou aqui. Fechou aqui. Fechou aqui. O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Calma, calma. O que aconteceu aí? Quem que abriu o caixão? Ele, hein? Abriu o caixão! Ele tá morto! Que morto? Ele que abriu o caixão! Por que? Você acha que ele não tá morto? Tá morto! Aqui, rapaz! Tá morto! Não sai daqui! Não sai daqui! Imagina, tá morto! Só me explica uma coisa, por que que você...